Nós recebemos um contacto do Centro de Operações em Lamego, digamos as tropas especiais, as nossas melhores tropas, digamos assim, e que me perdoem os outros todos, porque são todos muito bons, no sentido de nos propor esta colaboração. Ou seja, eles vão partir em breve para mais uma missão, mais uma missão difícil, uma missão de paz, essencialmente, e queriam, enfim, transportar algo nosso que pudesse fazer a diferença em terras do Afeganistão. E esse algo eram skates. Enfim, nós ficámos um pouco, enfim, pá, ok, simpático, uma boa ideia, vamos lá. Respondemos de imediato e fizemos apenas uma coisa muito simples, entregámos quatro tábuas e dez skates personalizados com a Federação para crianças que vão ter a possibilidade em espaço de guerra, que a Bula é uma zona complexa, enfim, terem esta possibilidade de praticar uma atividade, ainda que individual, ainda que urbana, mas uma atividade esportiva que lhes pode fazer bem, nem que seja durante cinco minutos. Exatamente, e deixe-me também fazer esta referência lá para casa, Presidente. As imagens que estamos a ver neste momento são precisamente de um documentário que venceu um Oscar de melhor curta-metragem em 2020, que mostra precisamente meninas a praticarem skates em Cabul. Olhar para estas imagens e perceber esta dimensão é arrepiante, mexe connosco, tem aqui uma sensibilidade. Eu acho que a Federação fez muito pouco, vamos lá ver, nós estamos sempre receptivos a este tipo de iniciativas, somos muito disponíveis para isto, não há outra forma de estar no desporto e na vida, acho que é uma responsabilidade de uma instituição como a nossa, e pena da nossa parte serem só dez. Nós disponibilizámos para mais, até para fazer uma campanha, mas os militares facilmente nos explicaram porque não, há dificuldades também de transporte, de logística, e ficaram muito satisfeitos. Portanto, entregámos também uma série de equipamentos às nossas seleções nacionais, principalmente à nossa seleção de hóquei, e que eu acredito que um dia destes vamos ver uma fotografia de alguém em Cabul, de alguma criança em Cabul, com o nosso equipamento também. Mas, essencialmente, é sentir a possibilidade de agradar estas crianças, de ver um sorriso, e fazer-se chegar também o nome da Federação de Patinagem entre terras tão distantes, enfim, onde não há sequer nenhuma ligação com, enfim, mais direta com as nossas disciplinas, mas que há esta do skate, e em boa hora nós colaboramos. As tropas especiais, os meus parabéns para eles, e que tenham uma missão de paz, essencialmente, que é aquilo que eu desejo também. O Coronel Matias também deixou uma mensagem para o nosso Amor à Camisola, de quem desde já agradecemos muito. Vamos ouvir o que disse o Coronel também sobre esta iniciativa. Neste país, Afeganistão, temos uma força constituída, que inclui também o destacamento de ações especiais da Marinha, que vai recentemente render a força que lá se encontra, após seis meses de missão. Através de contactos informais com a Federação Portuguesa de Patinagem, e com algumas fábricas de skates, primeiro, e depois, formalmente, com o apoio do Gabinete do Estado-Maior do Exército, trabalhamos para que essa força, que agora vai para o Afeganistão, apoiasse com equipamentos dessa modalidade as crianças de Cabul e se solidarizasse com essa ação social, em nome do Exército Português, das Forças Armadas e de Portugal. Apesar de militar que somos, preparados para lidar em conflitos de guerra, somos também cidadãos de Portugal e do mundo, e será uma ação que muito nos honrará, que encherá o nosso coração e contribuirá, certamente, pelo menos, por menor que seja o impacto, para aliviar o sofrimento que estas crianças vivem neste ato de guerra.